Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. I'm blue Daba-dee-da-da It was painless Show me fake love It was shameless I should've known that we would never make it Now my heart is cold, feeling vacant I just wanna move on And I don't know how I could be so dumb Lie to me and say you wouldn't run The echoes in my head go on and on But I'll be fine, I'm better off without you